Música Pudeu de Terre Radado Eu V, EU Viu ľE ú tanto Eu vi rei astronauta! Sabem, dizem que as vezes as pessoas ficam lolo nessas viagens longas, elas contraem a loucura. Eu to alombrado, deito pra comer por ti. Senhor oficial cientista, começar período de relaxamento. Sim senhor! É hora de descanso, não? E aí, o que que a gente vai fazer? Por que não passamos alguns bons momentos juntos? Tenha alguma! Seu filho da puta! Cá! Cá, Capitão, foi mau! Eu sinto um humor nisso e eu fiquei muito tempo preso sem coisas agradáveis. Sim senhor, um bom banho quente é excelente para os... E aí, o que que é isso? E aí, o que que é isso? Ah... Ah... Eu vou desligar a gravidade, vai ajudá-lo a ajuda- Que amigo! É só relaxar e deixar a minha mente fluir. Eu só fico deitado e penso em torta de frango... Passas com chocolate por cima, hein? Mulheres? Ah... Eu gostei muito composto! Ah...